Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Receita mágica para o crescimento do cabelo e tratamento de queda, calvície e fazer nascer novos cabelos onde não tem. Vamos precisar de cenouras descascadas. As cenouras fazem o cabelo crescer abundantemente sem parar. Trata a queda de cabelo e trata a calvície. Também preenche as áreas calvas do cabelo. Depois de descascar as cenouras, vamos ralar. Vamos apertar as cenouras na peneira para extrair o suco. Vamos precisar de um pedaço de gengibre fresco. Descasque o gengibre. O gengibre estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo, o que faz o cabelo crescer rápido. Também trata todos os problemas do cabelo e o fortalece. Depois de descascar o gengibre, rale-o com um ralador. Agora temos o gengibre ralado. Você também pode bater o gengibre no liquidificador para extrair o suco. O importante é obter o suco de gengibre. Depois de obter o suco de gengibre, misture com o suco extraído da cenoura e depois misturamos os ingredientes. Depois adicionamos uma colher de sopa de óleo de coco... ...e uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Misture bem os ingredientes. Guarde esta solução em um recipiente de vidro. Esta quantidade é suficiente para três utilizações. Guarde a solução na geladeira. Quando armazenado na geladeira, deve ser aquecido antes do uso. Coloque esta solução em um borrifador. Borrife bem o couro cabeludo com esta solução. Massageie bem o couro cabeludo com os dedos. Cubra o cabelo com uma touca plástica ou touca de banho. Deixe a solução no cabelo por duas horas e lave o cabelo com água e shampoo. Repita esta receita duas vezes por semana. O resultado é muito impressionante. O cabelo vai crescer muito e a queda de cabelo vai parar. Uma receita natural muito eficaz para o crescimento do cabelo e tratamento de cabelos grisalhos. Trata calvície, aumenta o crescimento e engrossa o cabelo. O segredo do cabelo da mulher indiana para crescer e fortalecer o cabelo. Precisaremos de cravo. O cravo fortalece e faz crescer o cabelo. Nutre o couro cabeludo e trata a caspa. Precisaremos de cravo em pó. Em uma tigela, coloque três colheres de sopa de cravo em pó. Precisaremos também de gengibre. Você pode usar gengibre fresco ou em pó. O gengibre engrossa o cabelo e trata a calvície. Adicione duas colheres de sopa ao cravo em pó. Adicione uma xícara pequena de azeite de oliva extra virgem ou óleo de coco. Misture bem os ingredientes. Coloque a mistura em uma panela e deixe em fogo baixo por cinco minutos para aquecer a mistura. Deixe a mistura esfriar, depois coe. Agora temos um óleo orgânico de cravo e gengibre. Que vai crescer e engrossar o cabelo e prevenir o aparecimento de grisalhos. Também remove a caspa do couro cabeludo. Guarde este óleo em um recipiente, depois mantenha em local seco no seu quarto. Você pode guardar esta receita por bastante tempo. Para usar este óleo, aqueça em banho-maria. Aplique no cabelo e couro cabeludo. Massageie bem o couro cabeludo com este óleo, para estimular a circulação sanguínea no couro cabeludo. Em seguida, cubra o cabelo com uma touca de banho. Deixe no cabelo por uma hora. Use duas vezes por semana. A receita é adequada para homens e mulheres. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. E aí E aí Obrigado.